Música Lixo continua na Clecara e a Mercado TBC no Manleuana Governo, o secretário de Estado, assunto toponímia na Organização Urbana, Zermano Brites Dias Há lá na atuação do Lixo e a Capital Dili Mas o Mercado TBC no Manleuana, o Lixo continua na Clecara Tamba considera Mercado Ruanei acumula vendedor barat Lixo, Lixo ne, agora radauk ne, ita halal atuação, ia fatim-fatim Toranliume é Mercado, tamba Mercado Ruanei TBC no Mercado Manleuana ne, ita considera Mercado Nasional Idenabem akumula, ita vendedor jimai usi 13, 12, 13 Pesce, Pesce, Raiwan ou Ataurunia, ima ser tamo te helaran Tamba nem a Lixo ne, ita ojen raut, osidakalana konu filafali Tamba é barak teves Agora, problema ita duni ne, hau hanoi ne, bot kata gaitala duni Mas, ocupa o espaço público, ita sobo, ita sobo, ita organiza Rússu pernian, ita tengibar tauanhi em Mercado Tamba, ema rotu mosteiro zi em Mercado Faça sanghen bane, barbukamores, sustenta nian famíliya Nian sirva escola, nian vidi amores Antes, nes, o Cidade Civil de Rússia Associação HAC, Feliciano da Costa Rauzo O sugoverno atolabile preocupa dit o vendedor Sira, me beharemos baliixo nebe ma Kuntinua na Klekar i a Mercado Laren Equipa Cobertura, XEMEN O sugoverno atolabile preocupa dit o vendedor